Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bolão do Mocelin, Rainer, chega na velocidade, chega para o cruzamento, levantou o Mikael, livre! Gol! No belo cruzamento do Rainer! Olha o lance, Mocelin para o Rainer, o cruzamento, ele estava ali, nas costas do ponte, o Bahia não estava com a defesa organizada, Mikael testou para o chão! A bola passou entre as pernas do Danilo Fernandes... ...e garanta o melhor do Brasileirão de presente no mês dos pais! Daqui a pouquinho eu vou para o gramado com o Ricardo Lai! 2 a 0 o Flamengo, sai para o jogo esporte com o Zé Wellison! Rainer! Vem para a entrada da grande área, acredita! Lá vem o esporte, Rainer! Ricardo Lai! Agora o Atlético acertou o gol e vai chegando de novo com o Tietê! Olha o Zaratio recebendo na frente, tenta o domínio, a bola foge do argentino e vai saindo! E com isso é tiro de mim! Do Severo que conhece bem ele da base, em 7 jogos o garoto fez 5 gols! Olha a bola aqui, arrumou para o Cristiano! Chegou para tomar aqui no meio, brigando o Richard, espirrou, Pedro Rocha foi, Bissoli no giro, Rainer toma! Fica no chão Bissoli, nada de falta, olha a invenção na esquerda, hein? Vai dar? Deu! Olha só o esporte chegando com o André, o André abriu para o Marquinhos, perna esquerda, tocou na direita para a Rainer, olhou para a área, levantou lá dentro, buscando o André, vai sobrar para o chute do Moisés! É a bola para Marcão! Faz o passo para o Marquinhos, ele tenta a abertura para o Rainer, boa, bola livre, Rainer, cara, cara, bateu, Paulo Vitor! A bola na direita, olhou para a área, tentou o cruzamento, e acabou furando, Hulk tenta o domínio, Rainer no desarme! Dodô, Johan, meteu uma caneta no Nacho, o Rainer recuando para o Maílson, o que você ia dizer? Tem três jogadores contra quatro do esporte, boa bola do Zarate com o Hulk, avançou, agora tentou levar para o pé direito, está no chão, pediu falta de novo! Vai ter todas as vantagens, Mocelin, Zé Wellison, lançamento para o Rainer, deu certo o lançamento, Rainer, se desloca o Trelles, bola para o Trelles, demorou para finalizar... Já já do Humberto Lousa, até para, quem sabe, tentar anular, né, esse crescimento aí do Grêmio! André, dominou, fez o passe para dentro, Rainer! ...do Camarim quando chega... Vai ser uma loucura, amigo! Vamos ter que postar essa! Rainer, encara, tenta uma meia-lum, doido da vaca, consegue, passa pelo Felipe Luiz, Ronaldo faz o toque, Zé Wellison, Bruno Henrique, na recomposição, na marcação, Rainer recupera para o Leão, faz a verdadeira do jogo, chega aqui... Aí o Marcão, dominou, botou no chão, tenta o esporte chegar com o Rainer, a tentativa da batida... Marquinhos, na direita com o Rainer, cruzamento para a área... Oi, Daniela! Vamos ver essa chegada aqui primeiro... Olha aí o Mocellin, tenta o lance, aparece Rainer no apoio, Rainer, toca a bola no Zé Wellison, levantou... Mais pelo lado esquerdo, nesse momento, vamos ver se vai perdurar isso aí... Bola tá com o Rainer, nas costas do Dodô, para o Marquinhos, tá direito... Jogos Olímpicos tem promessa de medalha, tem a Rebeca Andrade mais uma vez, em mais uma disputa aí, ela que já conquistou o ouro hoje no salto... Pode conquistar mais uma medalha, tem o Isaquias Queiroz na canoagem... Enfim, tem muita coisa bacana para a gente curtir no GR... Rainer, boa bola do Rainer, Thiago Lopes, finta... Sai jogando no meio campo aqui os jogadores do esporte... Rainer, apresenta seu lateral, vai tentar driblar, já ganhou, sai do Pedro Rocha... Trelles, Rainer, na área para o Zé Wellison... Tiago fecha, Marcinho passa... Nicão, para a área... Toque atrás do Rainer... É isso que... Tiago Lopes... E agora ele toca aqui na direita para o Reiner Mata no peito, desce para o gramado E pronto E vem o jogador do esporte E tira De calcanhar agora o Ferreirinha Perdeu, depois caiu ali E tem falta no Reiner Reiner Vai para o levantamento, essa bola desviou Jeromel tira Mais uma vez o rebote do esporte Marcão Faz o toque na direita Para o Reiner, dominou, vai para o cruzamento De novo, Reiner ergueu lá na área Quem tira agora é o Rafinha Lance Normal, de jogo E só o impedimento marcado E vem esporte no ataque, vem com o Reiner De novo, suspendeu Na área Faz o lançamento E um bom lançamento do Juba Micael Micael Reiner Olha para a área Reiner Com grafite com o Lédio Carmona Reiner Faz a virada de jogo na direita Chame a falta Arrasca aí o cruzamento para o Bruno Reiner de cabeça Maílson sai do gol 1 a 0 Gol marcado pelo Hulk no primeiro tempo Reiner Apareceu o esporte de novo lá no ar Para a cobrança Bola curta ali no Rodriguinho Rodriguinho tenta o lançamento Bola não chega ali no Maicon Douglas Thierry sai mal Reiner Para recuperar Sai driblando ali o Reiner Zé Welleson Ganhar a jogada ali do Marcão Está com ela de novo Escapa o time do esporte Passe pelo lado direito Bola para Reiner Micael no comando do ataque O cruzamento seria para ele Reiner Mais atrás para o Eduardo Eduardo travado na hora do chute E o esporte vem para o contra-ataque Bota na frente e é o passe Reiner com ela Ótimo passe por dentro Vem bem Travado Vai sobrar no meio Pedro Rocha Marcão Reiner tocado Falta do Christian E o esporte vem para o contra-ataque E o éporte vem para o contra-ataque